Uma auxiliar de serviços gerais que teve esquizofrenia desencadeada por causa das condições onde ela trabalhava, consegue no Tribunal Superior do Trabalho o direito de receber indenização material e moral. A trabalhadora recorreu à sessão onde dissídios individuais, depois de a quarta turma do TST, não ter aceitado o recurso apresentado por ela. A auxiliar de serviços gerais trabalhava em uma indústria de celulose e papel em Sergipe. Na ação trabalhista, ela alegou que os ruídos excessivos na fábrica, a quantidade de trabalho e as ameaças de demissão por parte da chefia fizeram com que ela desenvolvesse transtornos psicológicos. O laudo pericial indicou que a esquizofrenia era uma doença pré-existente, mas que ela ainda não havia se manifestado, o que só ocorreu por causa do trabalho prestado à fábrica de papel. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar indenização e pensão à trabalhadora. Em segunda instância, no entanto, a empresa foi absolvida. O TRT de Sergipe entendeu não haver existência de nexo causal entre as atividades realizadas pela auxiliar de serviços gerais e a doença. Decisão mantida após a quarta turma negar o recurso da empregada. Mas na SDI1, os ministros entenderam que a empresa deve sim indenizar a trabalhadora. Para o relator do processo, o ministro Lélio Bentes, como a doença reduziu a capacidade da auxiliar de serviços gerais para o trabalho, a empregada deveria receber indenização de R$ 60 mil pelo dano moral e, por dano material, uma pensão mensal enquanto estivesse doente. Segundo o Tribunal Regional, a redução da capacidade ficou avaliada em 80%. Então, eu dou o provento ao recurso, mas limito a pensão a 80% da última remuneração percebida pela autora. Venceu a admissão do recurso, prevalecendo o voto dos ministros que defenderam a pensão mensal e vitalícia correspondente a 40% da última remuneração da trabalhadora, que teve esquizofrenia desencadeada por condições de trabalho.